Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Agora é nossa hora de brincar, tia da Jara! O que nós vamos brincar? De salto do coelhinho! Como é essa brincadeira? Primeiro, vai ter que fazer algumas linhas paralelas no chão. Nós usamos fita crepe, mas pode ser usado giz, né? Isso, giz também dá certo! Vamos começar? Olha lá, pessoal! Vamos lá! A gente vai pulando, mas não pode pisar na linha. Tem que pular com os dois pés, tá bom? E uma mozinha de coelhinho, né, tia da Jara? Assim, como um coelhinho pula. Até chegar no final. Muito bem, tia da Jara! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí, tia da Jara! Agora, junto com o cartucho? Pulte, tia da Jara! Vamos lá! Tia Laura, eu começo? Vai! Começou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Muito bem! Muito bem! Mais uma vez! Tia Laura! Um! Me ajudem aí, turminha! Dois, três, quatro, cinco, seis! Meus, dois, três! Meio! Meio! Veio! Veio! pinta-querre, mas pode ser nada disso também, como da outra mas eles vão dar super certo Firminha, até como eles na chanajara, que eles falam também, ó, dá certo é isso aí, quando a chanajara ou a tia, ela falar assim coelhinho, entra na toca e a gente pula dentro da toca do coelhinho e quando a gente falar coelhinho, sai da toca a gente sai da toca vamos lá, a chanajara posso começar? pode, a chanajara coelhinho, entra na toca agora coelhinho, entra na toca vai, sai coelhinho, sai da toca coelhinho, entra na toca coelhinho sai da toca coelhinho sai da toca opa, quase coelhinho sai da toca ai, te peguei ai meu Deus coelhinho, ele sai da toca e agora? coelhinho deixa eu ver, deixa eu ver coelhinho, entra na toca ah, a chanajara perdeu vai, que é a chanajara vai ficar bem esperta pessoal pede para a mamãe que eu venho falando isso, que é a chanazara está o banco deixa eu ver e vocês quem tiver o banco chama teu papai olha só o que é legal e vão se divertir A gente aqui até perdeu Mas o importante é Partir Combinado? Vocês gostaram? Espero que sim Um super beijo Tchau, tchau